Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde! Aqui é Rafael Crispim Bezerra com vocês alertando que é um golpe, um golpe na internet Facebook, Face Space, onde promete dinheiro exorbitante e rápido para você ser usado Ele fica quase que uns 3, 5 minutos, está galerando aqui, tentando xavecar você Tudo para você derreter o coração e colocar lá os R$ 97,00 via Pix ou Mastercard Mas é golpe, Facebook, Face Space é golpe, mais um golpe da internet Por que golpe? Fui buscar aqui informações no olhar digital e a informação correta é o seguinte De acordo com as informações discernidas na internet, principalmente por redes sociais Com esse Safe Space seria possível ganhar mais de R$ 3.000 No entanto, o usuário deveria baixar o aplicativo, pagar para fazer o curso E só depois teria retorno financeiro Então, quando você digita lá o seu cartão de crédito ou faz o Pix de R$ 97,00 Você está pagando para fazer um curso Um curso pelo empreendimento Safe Space Mas não é associado ao Facebook Ali o vídeo fala Associação ao Facebook? Mentira O próprio Facebook informa que não tem nenhum conhecimento sobre essa situação E quando você faz o pagamento Você se desloca para um curso E depois do curso é dar uma ferramenta morta Sem aplicação, ou seja, um golpe Você paga para um serviço que você não vai usar E toda aquela gestão de viagens, dinheiro fácil, tudo mentira Então fique esperto Facebook, Safe Space Golpe Beleza? Não acesse, não faça Tente ganhar dinheiro suando aí como você tem ganhado Não é fácil Ter um emprego não é fácil estar com carteira assinada Para ganhar pouco, mas o dinheiro é suado E vai vendo as plataformas reais Que dão dinheiro que suga muito da sua pessoa Mas dá um retorno Não pode desistir, não pode desistir Então, Facebook, Safe Space Golpe Valeu? Aqui é Rafael Cripe Bezerra Avaliando as redes sociais pelo universo internet Boa tarde Avaliando as redes sociais pelo universo internet 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 A CIDADE NO BRASIL